Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Está quente aqui. Obrigado, TJ. Você é um bom menino. Você sabe por que eu perdi o título? Por que eu perdi o meu título, TJ? Por que, campeão? Ah, por que eu não ligava. Eu só disse para o inferno com tudo isso. Ah, eu não ligava mais. Você ouviu, TJ? Eu não ligava mais. Vamos tirar a roupa, campeão. Deixa eu tirar a sua calça. Não, eu faço isso. Olha aqui, eu faço isso. Meu dia em que um homem não puder tirar a sua própria calça, então ele não é mais homem. Por que você não vai escovar os dentes? Eu vou, campeão. Você quer me ajudar aqui? É, vem cá que eu ajudo. Olha, é bem fácil, né? Anda, anda, vai. Escuta uma coisa. Eu não vou beber mais. Eu não vou apostar mais, você entendeu? Você entendeu isso, filho? Eu não vou jogar mais. Está bem, campeão. É, você acha que eu estou dizendo a verdade? É claro que eu acho. Claro que eu acho. Você é um bom garoto. As pessoas pensam que sabem tudo, não sabem nada. Elas não sabem nada. Elas não estavam lá levando socos. O que é que elas sabem? Eu não me importei nem um pouco. Eu não ligava mais. Eu não ligava. Boa noite, TJ. Boa noite, campeão. Boa noite, TJ.